Então vamos lá, eu vou utilizar aqui como base um modelo que eu fiz no curso de sistema clínico onde tinha um cadastro de imagens, porque vão ter algumas diferenças aqui para os outros cadastros que são mais simples, eu tinha feito, se eu não me engano, foi na página aqui de gastos então eu vou abrir o painel da tesouraria, aqui em contas a pagar, foi essas mesmo onde tinham aqui algumas estruturas para nós podermos cadastrar algumas informações, editar e etc aquele botão que eu falei para vocês, eu coloco ele aqui como link, mas tanto faz você pode utilizar a button, não pode utilizar o link mesmo, que abre a janela modal para abrir uma janela modal, eu ensinei isso no curso anterior, nós precisamos em vez da referência utilizar aqui, vou colocar no botão, pronto um data toggle como modal e um data target com o nome da modal, beleza? eu vou deixar somente modal mesmo e aí nós vamos criar então essa modal com os campos a modal, vamos pegar aqui no bootstrap mesmo vou aqui para utilizar dentro da nossa estrutura modal vai estar em componentes cheguei a mostrar também no módulo anterior isso então não vou focar muito nessa condição aqui não, pode fragilizar um pouquinho mas aqui vocês vão ter vários modelos de janela modal e aqui dentro nós vamos colocar alguns campos para a gente poder estar estruturado eu vou pegar dentro do exemplo que eu tenho aqui já uma modal e aí nós vamos inserir ela lá aqui ó, modal só que com os campos que nós vamos utilizar pronto, aqui é o fechamento dela maravilha vou colocar ela aqui logo abaixo da tabela se bem que não vai ter essa tabela daqui a pouco vocês vão ver isso então depois eu tiro ela aqui a nossa modal ela vai ser então da seguinte forma pode ser uma modal com fade o id dela é modal que é o que eu coloquei lá em cima se eu tivesse colocado outro nome lá eu teria que trocar aqui aqui nós vamos ter o título dela dentro do modal reader que vai ser nova aliás, não pode ser nova categoria aí que tá eu não sei o que vai vir tá? não, por enquanto eu vou até deixar assim depois se for edição esse título vai sofrer modificações dentro do corpo dela vai vir um formulário a primeira diferença para um formulário que tem imagem isso aqui já é HTML né? é que quando você for mandar imagem junto você tem que colocar o enctype tá? vocês não vão ver isso aqui na maioria dos meus formulários porque a maioria deles não terão imagens mas no de categoria de produto especificamente terá então você tem que ter no formulário onde você for enviar esse enctype com multipartformdata beleza? aqui nós teremos então alguns grupos de formulário né? o primeiro campo lá era é nome depois é descrição então beleza vamos utilizar aqui nome aí eu vou alterar aqui insira o nome aqui o campo name vai ser nome o id também vai ser nome ele é requerido? sim todos eles são requeridos beleza? aqui o outro é descrição então tranquilo insira descrição descrição e descrição e o terceiro é a foto então pra esse nós não temos valor não tem o data que são informações que eu tinha nesse outro exemplo na qual eu peguei ok? aqui nós vamos ter mais um grupo de formulário com a label foto e o input do tipo file também que recebe foto no final disso tudo eu vou ter uma div mensagem essa div mensagem ela vai servir pra me mostrar retornos daquilo que foi inserido se deu certo a inserção se não deu se já existe aquela categoria no banco de dados então será exibida aqui e no rodapé da modal que é o folder se você olhar aqui toda essa estrutura está aqui ó onde eu mostrei pra vocês tá? título é... corpo onde estão o nosso formulário e o folder que é o rodapé beleza? então é essa estrutura a única coisa que tem ali diferente são os formulários aqui dentro dessa área é HTML se você tiver com dificuldade é o que eu falei eu aconselho que você acompanhe o módulo anterior onde eu já fiz algumas dessas estruturas dois botões um botão de cancelar e um botão de salvar somente isso essa vai ser então as informações na qual nós iremos utilizar vamos ver se ele já está chamando se ele não estiver chamando vai precisar de alguns scripts nós vamos estar inserindo aqui também então ao clicar em nova categoria não chamou nada não iniciou a chamada da minha modal isso provavelmente são scripts que vão estar faltando aqui pra gente poder chamar eu preciso ter aqui um script do jQuery inserido dentro dos meus arquivos então aqui nós vamos ter acho que está aqui embaixo os scripts né? é... ele acabou colocando embaixo aqui é comum alguns templates fazerem isso aí eu vou pegar aqui o do cabeçalho porque no cabeçalho eu tive que colocar scripts aqui pra esse tipo de chamada vamos inserir aqui ó ou não ou não ficou no cabeçalho não na verdade não na verdade ficou realmente foi na tela de login que eu tive essa necessidade mas depois eu vou ter que colocar no cabeçalho também porque vai ter páginas ali que vai ser necessário eu chamar modal por enquanto eu não fiz ainda né? se eu não me engano foram esses dois aqui ó tá? esse script aqui em cima que é do jQuery acredito que ele já vai dar mas eu vou ter que buscar também um outro que é pra chamar depois via via até coloquei no final via comando tá? via script vou atualizar aqui e vamos verificar ao clicar em nova categoria é, ele não tá chamando então na próxima aula eu vou olhar direitinho aqui qual referência que tá faltando pra gente poder aplicar e aí sim conseguir fazer essa chamada que tá faltando e aí sim que tá faltando